Olá amigos da Jovem Pan e nós chegamos com informações do interior de São Paulo. A informação veio inicialmente da cidade de Avaré. Um morador de rua foi assassinado em um galpão, nesse local, onde, segundo as informações, os autores também são moradores de rua e eram da cidade de Botucatu, a cidade vizinha. Essas cinco pessoas, entre elas está um cadeirante e também uma mulher. Essas cinco pessoas saíram de Botucatu, foram para Avaré e ficaram juntas, pediram para ficar no galpão abandonado, onde ficava esse morador de rua. Ele acabou sendo amarrado, amordaçado e tirado de parte de suas roupas durante esse crime. A vítima teria sido morta durante agressões. A polícia acabou fazendo buscas e prendeu duas dessas pessoas em Barra Bonita, uma mulher e um cadeirante, e mais duas pessoas também presas, dois homens, na cidade de Botucatu. A polícia continua investigando o caso e atraso do quinto envolvido neste crime. Segundo a polícia, não se sabe ainda o motivo deste fato, mas o crime aconteceu porque houve uma discussão no local, entre os moradores de rua, após o uso de bebida alcoólica. E um deles acabou sendo assassinado. Cristiano Alves, da Rádio Jovem Pan News, F8 Botucatu, para a rede Jovem Pan.